Olá, eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, mostrando uma sugestão de alimentação pra 5 dias com 1kg de frango. Então assim, eu concluí o meu MBA e eu aprendi, foi assim, de todas as disciplinas a que mais chamou a minha atenção e me despertou muito interesse e ela me ensinou que os desejos, as vontades, por assim dizer, do ser humano, eles são ilimitados. Então o que limita o ser humano é realmente a renda, o recurso financeiro, ou pelo menos deveria limitar, que ele possui. Porque se nós não possuíssemos limitações financeiras, as nossas demandas seriam sempre ilimitadas, nós desejaríamos sempre mais. No entanto, existem outros fatores que limitam, por exemplo, a produção, né? E aí a economia, ela vem justamente trazendo esse balanço entre consumo e produção, oferta e demanda, pra que nós consigamos viver com qualidade, pra que tenhamos acesso a tudo, porém de forma progressiva e não acumulativa, porque o acumulo ele acaba sendo danoso. Então assim, eu já falei um pouquinho da minha realidade pra vocês, inclusive da minha infância. Eu não tive uma infância fácil, foi uma infância que teve muito amor, muito carinho, no entanto as questões financeiras, elas não eram tão favoráveis assim. Então fez sim parte da minha alimentação, carcaça de frango, que é o dorso, pé de galinha, pescoço. Comi muita canjiquinha, gente, pra quem não sabe o que é, milho picado, tá? O meu pai faz em um sopado, com legumes. Confesso a vocês que eu gosto muito de canjiquinha, mas eu comi tanto que hoje eu quase não faço, quase não preparo. Então eu sempre aprendi a ter equilíbrio com relação à alimentação. Então, eu nunca passei fome, tá? Eu nunca dormi sem saber o que era, no caso, querer comer e não ter. Mas eu tive sim as minhas limitações. De que, ah, biscoito, não era sempre o que tinha, sabe? O leite, às vezes faltava. E meu pai me dava chá de erva cidreira. Então assim, muitas vezes as pessoas veem o meu comportamento e pensam, Ah, ela é pão dura, miserável. E não é assim, sabe? Foi a forma que eu aprendi a viver. Foi de uma maneira equilibrada. Como eu falo a vocês, proteína é complemento. Não é a alimentação principal, né? Eu sei que existem pessoas que têm, sim, condição de comer proteína em demasia. Enfim, como se fosse o prato principal, realmente. Só que essa não é a minha realidade. Não era também. E eu continuo nesse equilíbrio, entendeu? De que vamos comer bem. Vamos comer com qualidade. Mas sim, a gente vai comer o que é necessário. Sem desperdício, sabe? Sem excesso. Porque um dos meus princípios é sempre valorizar o alimento. E nunca jogar comida no lixo. Isso é uma coisa que eu prezo de verdade. Porque, como eu falei a vocês, eu nunca soube o que era faltar. Mas eu já soube o que era, vai comer uma vez e não dá pra repetir. Então, eu realmente tenho muito amor e respeito pela comida. E como eu falei a vocês, eu consigo realmente fazer mais com menos. Eu ponho muito amor no momento que eu tô cozinhando. Eu não limito a alimentação da minha família. Mas eu sei exatamente o que cada um consome, a quantidade. E eu preparo pra que nós possamos comer naquele dia, pro almoço e jantar. Pra que não haja, justamente, um desperdício. E pra essa semana, a minha mãe não está em casa. Ela foi passar uns dias na casa da irmã dela. Então, estamos eu, o Rodrigo e a minha filhinha. E aí, eu vou preparar com um quilo de frango a nossa refeição da semana. E eu vou trazer aqui pra vocês esses porcionamentos. E, em seguida, eu trarei as receitas todos os dias. Só que assim, gente, claro que existe complemento, né? Não tem como um quilo de frango ser suficiente pra cinco dias sem haver os complementos ou pulos do gato. Então, se eu puder ensinar você, né? Através desse vídeo, eu fico muito feliz, muito lisonjeada. Lembrando que temos realidade diferente. E cada um deve, sim, respeitar a sua realidade, a sua vivência, a sua experiência pessoal. E, claro, não esqueçam de se inspirar. Adaptem-se na realidade de vocês. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E venham comigo. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, a linha tem um quilo, tá? De filézinho, filézinho de sassame. Eu abri aqui com a faca pra poder fazer os porcionamentos. Lembrando que essa refeição será pra cinco dias, tá, gente? Eu não vou lavar o frango agora, porque eu lavo no momento que eu preparo. Então, eu vou só porcionar mesmo, ok? Vou também compartilhar com vocês os preparos, né, que eu vou fazer de cada um. Mas seria muito interessante que você assistisse os vídeos das refeições. Pra que você aprendesse e, dessa forma, me ajudasse também com o crescimento do canal, tá bom? Tudo que eu sinto por você. Primeira coisa que eu vou fazer, eu compro essas sacolinhas aqui, que elas vão ao freezer. Eu vou separar cinco sacolinhas dessa, pra poder colocar os cinco porcionamentos. Cinco sacolinhas separadas e agora vai ser a hora de fazer os porcionamentos. Bom, vamos lá. Pro primeiro dia, eu pretendo fazer frango desfiado com aipim. Um, dois, três, quatro, cinco, quinze. Então, nós temos quinze no total. E se são pra cinco dias, vão dar três filés por dia. Então, vamos lá. Um, dois, três. Esse aqui vai ser pro dia do frango desfiado com aipim, tá? Que eu vou fazer o caldo. Agora, eu vou picar esses filézinhos, no caso, três filézinhos, que vai ser pro dia do estrogonofe. Pra quem não sabe, eu faço um estrogonofe um pouquinho diferente. Então, ele é um estrogonofe mais saboroso, mais nutritivo e, ao mesmo tempo, eu consigo aumentar o rendimento dele, né? Por fazer dessa forma. Então, se você quiser aprender, assista o vídeo no dia do preparo do estrogonofe de frango, ok? Para o dia do estrogonofe. No terceiro dia, eu vou fazer filé de frango empanado. Então, eu preciso ter... É... Total de... Um, dois, três, seis filés, tá? Eu corto assim, porque eu consigo esticar ele no momento que eu tô passando na farinha. Então, eu não deixo inteiro, não, tá? Então, eu faço dois, ok? Um, dois. E veja também esse vídeo do filé de frango, que vocês vão aprender muito. É... Com relação a aumentar o tamanho, né, dele. Esse aqui acabou cortando, então, eu vou usar só esse... Não, nem vou usar esse aqui, gente. Vou pegar outro, porque na hora que eu fui cortar, ele desfez, tá? Então, deixa eu pegar outro aqui. Seis, tá? Então, aqui, seis para ser o nosso filé empanado. Bom, gente, eu também vou fazer uma berinjela, uma lasanha, na verdade, de berinjela, com frango. Então, eu não vou, ó, um... Deixa eu ver aqui. Pegar os pedaços menores, porque essa berinjela fica uma delícia. E eu acrescento queijo, sabe, né, gente? Fica uma delícia essa lasanha. Vocês têm que aprender a fazer comigo. Então, para a lasanha de berinjela, mais alguns pedaços de frango. E, por último, o nosso dia da panqueca de frango. Então, vai ser o franguinho desfiado também, tá? Então, eu vou deixar aqui. Então, vamos lá. Panqueca de frango. Lasanha de berinjela com frango. Os filés de frango. Estrogonofe de frango. E aqui, frango desfiado com aipim. Dá, isso é muito pouco frango, você não vai conseguir. Realidade. Três pessoas, dois adultos, uma criança de quatro olhinhos. Eu vou conseguir, sim, tá? Vocês vão ver. E aquilo, né? Só a gente sabe quais são os nossos sonhos. Quais são os maiores desejos do nosso coração. E, às vezes, a gente precisa, sim, abrir mão de algo. Para poder realizar uma coisa maior ainda. Então, é sobre isso também. Encontro vocês amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo enorme em seus corações. Tchau, tchau.